E fala galera, quem fala é o Juba, trazendo pra vocês mais um vídeo de Java 3. Nesse vídeo aqui, vou trazer aí pra vocês as possibilidades pra você tá farmando aí, né, no evento de final de ano aí que a Blizzard disponibilizou dentro do Java 3, a famosa asa cósmica, né, que é o que todo mundo tá buscando e tem mais coisas que o presentinho pode te dar, mas a asa cósmica é o que todo mundo quer. Bom, vamos lá então. Basicamente todo mundo tá buscando esse presentinho aqui, o presente de fim de ano, né. Quando ele cai no chão, agora não vai dar pra dropar ele aqui, ele parece um item de 7, né, então é como se ele fosse uma peça assim de conjunto que fica no chão. Portanto, quando você estiver farmando, sempre que você encontrar algum item verde no chão, né, É importante que você junte esse item, porque ele pode ser o presentinho. Às vezes no meio de tantos itens você pode acabar deixando, então junta, não custa nada você juntar, apesar de você tá só farmando o presentinho. Ok, vamos ver o que que vem no presentinho, antes da gente falar das formas, né, vou abrir um aqui pra vocês visualizarem. Então, como vocês podem ver, ele vem com itens de caçada, né, 5 de cada, vem alma esquecida e vem os materiais, as matérias-primas, né, Porcano, peça utilizável, cristal velado, sopro da morte. Ele ainda pode vir com transmogs, algumas transmogs são bem bacanas, você pega itens que são legais, Tem armas, tem diversos tipos de itens que você pode tá pegando aqui. E tem duas asas, tá, as asas cósmicas e as asas do falcão. Então, basicamente, aqui a asa do falcão é essa aqui, essa aqui é a asa do falcão que você pode pegar. Ela também fica disponível, né, no mapa, até fiz vídeo de como você pegar e tudo mais. Mas é essa asa aqui, tá, que vem, e a asa cósmica, que é aquela asa que todo mundo quer, né, Que é a asa que droparia só lá no mundo dos pôneis, né. Beleza. As asas e os cosméticos têm uma probabilidade de drop, então você tem que ter sorte. Vamos para os métodos. Tem duas formas de você fazer isso. A principal forma, uma delas é fazer Fena Maior, E a outra é você, porque quando você derrota um Guardião de Fena Maior, ele tem a chance de dropar esse presente. Ou então, quando você mata um Goblin do Tesouro. Somente o Goblin do Tesouro, tá, que é um branquinho, que tem a chance de drop disso. Segundo as notas, ali da Blizzard, o Guardião de Fena tem uma probabilidade maior de drop desse presentinho. Bom, se você for fazer Fena Maior, o que que eu recomendo, tá, que você faça Fenda 90, tá. Por que 90, Juba? Fiz um vídeo sobre isso, progressão, vou deixar para vocês darem uma boa olhada, Que é como que você progride dentro do jogo, né, como que você busca as coisas que você precisa, Materiais, XP, etc. E níveis aqui de excelência e tudo mais. A 90 é um bom nível de Fenda, porque hoje praticamente qualquer tipo de build e classe aqui no Diálogo 3 vai conseguir executar 90. E priorize ali por você fazer em até 2 minutos, é isso. Se você não consegue fazer 90, vai descendo os níveis até com que você consiga. Mas foca na 90, porque na 90 o jogo já te dá de 10 a 12 itens que você pode ter. E o XP é relativamente bom, tá. Abaixo disso o XP começa a ficar menor. E aqui você aproveita para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né. Então você estaria fazendo, farmando o presentinho, farmando o XP, farmando o item e tudo mais, tá. A 90 é um nível excelente para você fazer isso. Mas caso você não consiga, baixa o nível. Priorize em fazer em até 2 minutos, que no período de 1 hora você vai estar fazendo a maior quantidade de Fendas aí possíveis. A outra forma é você pegar e fazer, pegar um anel desses aqui, né. Um anel enigma, para você fazer aqui a fasezinha lá da câmara, matando lá o cobiça. Sendo que você não vai matar o cobiça, tá. Você só vai farmar lá dentro, por quê? Porque lá dentro a chance de você pegar a Goblin do Tesouro é enorme, né. Então vai ter um monte de Goblin o tempo inteiro. Então vale a pena você ir lá e matar. Mas terminou a fase, não vale a pena matar o cobiça, porque a gente está farmando, né, as asas, né. Então matar o cobiça não vai te dar o presentinho. Então tanto faz. Nessa fase aqui, se você fizer em grupo, é bem melhor, tá. Não tanto por causa do bônus. De fato, o grupo te dá um bônus de drop aumentado, etc. Ele fica um bonuzinho aqui assim, né. Onde você tem ali coisas boas. Mas eu faria em grupo mais em função de você fazer mais anéis e enigmas, tá. Porque daí você pode abrir um, seus outros companheiros do grupo vão abrindo outros e assim sucessivamente. E pode ser impressão minha, mas me parece que fazer em quatro pessoas é mais proveitoso, tá. Porque lá dentro me parece que em quatro pessoas você pode estar pegando mais presentinhos, tá. Em grupo você consegue pegar aí até quatro, cinco. Já vi gente pegando seis. Enfim. Esse é mais ou menos a quantidade aí que você vai conseguir pegar de presentinhos. Às vezes você não pega nenhum, às vezes você pega um. Enfim, depende da sorte e tal. Mas compensa bastante você fazer essa fase aqui. Porque se você for comparar aí os dois minutos que você vai fazer de fenda maior pra dropar um presente. Aqui se você dropar dois, você já tá no lucro, né. Você já tem aí o dobro do que você pegaria numa fenda maior. Nessa temporada é bem importante, é importante salientar também se você for fazer fenda maior, não energizar a fenda. Porque se você tá lá e você energizar, você tem mais um tiro e assim você vai, entre aspas, ir perdendo mais tempo, né. Então não energiza porque você só quer farmar, você vai entrar lá, vai dar os tiros, vai voltar ali, vai fechar a coréia que vai abrir outra, né. Beleza. Beleza, aqui na Câmara do Tesouro, nessa temporada exclusivamente, pode ser que você pegue um anel assim, um anel normal, né. Você pode se utilizar do crisol e aqui é muito simples, você, em um tiro, você vai deixar ele ancestral ou primervo. Que é o que você quer. Porque o anel ancestral e o primervo, eles abrem uma câmara aqui melhor. Vem mais goblins, vem mais coisas. Então, prioriza você tá usando o crisol nessa temporada, porque vai te ajudar a deixar ancestral e primervo e vai lá e abre a fenda. E beleza, essa é a principal dica. Agora, beleza, entre fenda maior e o anel enigma, o que você poderia fazer? Anel enigma. Por razões ali, lógicas de você tá pegando mais presentes. Mas tudo bem, imagina que acabaram seus anéis enigmas, você não consegue fazer mais nenhum anel enigma. Você tem algumas possibilidades pra você fazer. A primeira, a mais lógica, é gastar estilhaços na cadala, vir aqui e gastar em anéis. Afinal, você quer farmar esse anel, né. Se você vier aqui na cadala, as duas classes melhores pra você tá farmando isso são cruzado e monge, porque eles têm uma chance maior, tá, de tá conseguindo isso. Inclusive, essa informação, a informação ali do Vigia, jogatina saudáveis, ele fez essa análise. Eu, de forma mais prática, eu venho aqui e tento aqui na cadala. Todos os estilhaços, eu tô com o Demon Hunter, então não veio, né. Beleza, não veio. Se tivesse com o cruzado ou com o monge, seria um pouco mais fácil. Aí eu aproveito, se você tiver material, que daí vem a segunda forma de você tentar, é fazer ela aqui no cubo. Só que ela é bem custosa, tá. Eu tô com bastante material, porque eu tenho feito bastante, pegado bastante presente. Então, ele te dá esse material, né. Daí é você fazer aqui, né. Vira aqui e ficar fazendo. E assim, eu percebi que a cada leva que eu fazia, por exemplo, de todos os meus estilhaços, eu consegui ali um, dois anéis enigmas. E como tá sobrando material, é uma possibilidade pra você fazer, tá. E assim você vai fazendo, tá. Eu acho que seria isso, galera, tá. Eu realmente sugiro, se você for farmar o anel enigma, que você gasta os estilhaços e se tiver material, faz dessa forma aqui, porque não custa. E entre fena maior e o anel enigma, eu definitivamente iria com o anel enigma, beleza. Último ponto. Essa asa cósmica, ela é bem complexa de vir, tá. Se você tiver bastante sorte, você consegue pegar ela. Senão você vai demorar bastante pra pegar, tá. Talvez você abra centenas, talvez milhares de presentinhos. Então já te acostuma aí, que vai demorar um bom tempo, tá. Eu tenho aberto várias e ainda não consegui. Mas desejo sorte pra vocês aí, nessa busca na caçada. A asa cósmica. Vou deixando vocês por aqui. Sou o Juva, agradeço a companhia de todos aí sempre. Tenho um feliz 2023. Aquele abraço, valeu, tchau.